Olá pessoal, seja bem-vindo no canal, então agora eu vou explorar Resident Evil 7, Resident Evil 7, vamos jogar juntos aqui, eu sou novo nesse jogo também, vamos ver no que vai dar. Eu estava testando, tentando jogar para ver se eu já pegava algumas partes do jogo, mas está difícil sair daquela mata lá, mas vamos tentar, eu vou começar do início, acredito que agora vai. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like para mais vídeos como esse, eu não costumo postar esse tipo de vídeo, mas estamos aí e vamos começar. Essa é a introdução da história. Estão prontos? Um new game, vou começar do início, vou colocar a face só para começar, o edifício já estava demais. Ela está dizendo que está voltando para a casa em breve. Uma mensagem dela dizendo que sente falta do marido. Ela está dizendo que está sentindo muita falta. do marido. Então gente, vamos descobrir juntos sobre essa história. Eu estava pedindo para ele ficar longe. Resumindo, né? Nós vamos descobrir juntos onde essa história vai. Ele está dizendo que ela não está morta, o Ethan está falando, que ela está viva. não sabe como, mas ela voltou. Talvez seja um prank. Ela está em Louisiana. Na verdade, ele quer encontrar o que aconteceu, encontrar pistas. Enfim, eu sou novo nesse jogo também, mas ele está dizendo que esse é o lugar, então vamos começar a jogar. Vamos checar o objetivo, find me, encontrar a Mia. Ok. Não sabemos se tem que estar por vir, mas vamos descer aqui, tem uma van, um carro, alguma coerência. Obrigado. 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 Por enquanto não encontramos nada. Aceita o presente dela. Ok. Não sei como mais aceito Dá uma agonia ficar escutando os zumbidos e os mosquitos, mas é um sinal que tem algo, quem sabe, numa pista. Olha, eu caí. Tem uns curvos aqui. Calma aí, deixa eu encontrar uma de caminho. A gente não sei o que tem aqui, já estou de pé. Gente, mas é difícil, né? Sou novo ainda nesse jogo, ainda vou apanhar um pouquinho para encontrar a saída. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ué? Eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, eita, eita. Enfim, né, vamos voltar. Enfim, né, vamos voltar. Agora é que eu achei a casa, finalmente. Balanço a facada da casa. Finalmente, vamos entrar aqui. Agora vem o suspense. Agora chegou a melhor parte, a parte que a gente saiu daquela trilha. Mas tá pensando que tá fácil, a gente não sabe o que encontra ainda por aqui. Vamos checar o que tem aqui, o enfermário. Vamos sentar pelo menos, né. Ah, nada demais, não. Vamos sair daqui, volta. Tchau. 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 Tchau.